dizer, disseram os filhos dos profetas a Elisir, este lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos, vamos hoje até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e fazemos ali um lugar para habitar, e disse a Elidio, disse-lhe, serve-te de índice com os teus céus, disse, e eu virei, e foi com eles, chegando eles ao Jordão, cortaram uma brilha, e sucedeu que derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água, e ele exclamou ai meu senhor, é emprestado, disse o homem de Deus, onde caiu, e mostrando-lhe o lugar, cortou o pau, e o lançou, e fez fruto a fé, e disse, levantam, então ele estendeu a sua mão, e o tomou, é um texto, que nós lemos, talvez você conheça melhor do que eu, mas esse texto, está desde o meio de manhã, dentro de mim, esse texto vai falar da escola que o profeta Elidio tinha, uma escola de profetas, a história vai dizer, ou a Bíblia diz, e a escola está crescendo, crescendo em quantidade de pessoas, mas não está crescendo em quantidade, ou não está crescendo em tamanho, a Bíblia diz que os alunos, olha o profeta, diz, o lugar que nós estamos está pequeno, a escola cresceu, tem muitos alunos, permita que nós vamos ao Jordão, cortamos madeira, para ampliar a escola, para que a casa cresça, o profeta, ele assina embaixo, permite, um deles vai dizer, então vai conosco até o Jordão, e o profeta diz, eu irei, ao chegar no Jordão, e eles começarem a cortar madeira, a Bíblia diz que o ferro do machado, de um deles, vai cair na água, e ao cair, ele vai gritar, dizendo, ai meu Senhor, era emprestado, o profeta, olha para ele, pergunta, onde caiu, ele mostra o profeta, então ele lança um pedaço de madeira, e o ferro do machado, uma outra hora, afundada na água, vai flutuar, o profeta, ele diz, então o moço, o moço profeta, o jovem profeta, ele vai dizer o seguinte, olha, pega-o, e a Bíblia diz que ele esteja a sua mão, e pega o ferro do machado, quando eu li esse texto, ou quando a profetas, que estão nessa escola, querendo aprender o ofício de profeta, eles entendem a necessidade da obra, entendem que o lugar está apertado, precisa crescer, eles tem interesse em trabalhar, e eles vão trabalhar, eles vão cortar madeira para que aquilo que estava pequeno em tamanho, possa ampliar, possa crescer, só que tem um negócio, aconteceu um acidente, um acidente de trabalho, o ferro do machado, caiu, caiu, e não dá para cortar madeira só com o ferro do machado, um completo ou outro, o cabo e o machado, machado, o ferro do machado e o cabo, não dá para cortar madeira só com o cabo na mão, mas quando eu vejo a expressão deste moço dizendo o seguinte, ai meu senhor, que era emprestado, eu aprendo algo com este moço, deixa eu falar algo e eu observo, tem gente que perde e não está nem aí para que perder, tem gente que perde e fica disfarçando para mostrar que tem alguma coisa ali, mas tem gente como este moço, que perde mas não oculta, que perde mas não esconde, que perde, faz questão de gritar, não se importando se tem outros profetas ouvindo ou não, glória a Deus, tem esse profeta que olha e diz, caiu, e não está importando se tem outros profetas olhando, se tem alguém que vai rir na cara dele, se tem alguém que vai desdenhar dele, ele quer recuperar o que, ah, não é dele, é emprestado, ele quer recuperar, ele quer trazer de volta algo que ele entende, não é meu, vou ter que dar conta, glória a Deus, e além de dar conta, profeta Eliseu, não dá para trabalhar só com um cabo na mão, glória a Deus, eu acredito que nessa noite aqui é uma mini vigília e eu entendo que mini vigília tem que ter propósito, tudo que tem propósito, mini vigília também tem que ter propósito, e talvez tu entro aqui, olha, com a ferramenta já caiu muito tempo, mas dá tempo de você gritar até minha noite, não dá, não dá, não dá, não dá tempo de gritar até minha noite, dá tempo de gritar e dizer, ai meu senhor, bem, eu te quero recuperar, ai meu senhor, deixou eu cair, mas eu quero de volta, ai meu senhor, então se eu fosse você, você já daqui a pouco, contendo quem está do teu lado, catuca mais uma vez, e tinha que pegar tempo até minha noite de você gritar, para recuperar aquilo que caiu, e quando eu recupero aquilo que caiu, glória a Deus, quando aquilo que eu deixei cair, volta para minha mão, o glória sai diferente, a nossa sai diferente, o roda sai diferente, o levanta a mão sai diferente, então aproveita, que o dedo profeta, ele já está dentro dessa cama, quero um grito pra ele, mas eu sou vaso, e eu tenho que manter minha postura, ah pelo amor de Deus, tu vai fazer o que tem esse cabo na mão, não vai produzir nada, a gente trouxe aqui foi para produzir, glória a Deus, ele quer ver resultado, ele quer ver resultado, a gente trouxe aqui para produzir, não dá para trabalhar, só com o cabo do machado na mão, e deixa eu falar uma coisa, e o profeta está aqui dizendo, mas eu ainda estou com o ferro do machado, então faz, olha, uma expansão na tua aí, olha, o teu instrumento de trabalho, vê se o ferro está frouxo, e se estiver frouxo, firma ele para não cair também, porque quem juro está de pé, tem que tomar cuidado para não cair, verifica se essa ferramenta está segura e outra coisa, machado afiado não precisa fazer força, não precisa, machado afiado não precisa fazer força, não bate e já corta, glória, aleluia, 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 a gente tem muita gente, o nosso problema, a nossa problemática isso aqui é, é que a gente quer ir, a gente quer ir, para mostrar trabalho, mas antes de sair, não verifica o instrumento, não verifica a ferramenta, não é bem bom, a gente quer ir, mas no olho, se está afiado, se na hora de eu bater, vai cortar de leitinho, vou ter que fazer muita força, que Deus abençoe, negócio, gente 16.6 Aleluia 16.6 E Paulo teve a noite de uma visão em que se apresentou um homem de Macedônia e louvou dizendo Passa-se a Macedônia e ajuda-me E logo depois desta visão, procuramos a partir para Macedônia Concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho Aqui está sendo bem clara a palavra de Deus, está falando A visão de Paulo em Troário, ele teve uma visão porque ele queria evangelizar, irmão, lá em Troário Mas só que o Espírito Santo impediu de ele poder levar aquela palavra lá em Ásia Então ele passou por Samotrácia, ele passou por Neápolis e até chegando em Fílipos Fílipos é uma parte de uma cidade que se encontra lá em Macedônia O que aconteceu? Paulo, ele foi levar o Evangelho e depois ele foi levando o Evangelho Apareceu uma mulher com espírito de adivinha O que é adivinha? Adivinha? Ela tinha um espírito de adivinha a coisa, irmão De falar sorte, então ela dava um livro para aquele rapaz Lá em Macedônia, ela dava um livro E aquilo ali, me chama bem bastante a atenção Que essa mulher, ela dava dinheiro, então ela dava dinheiro E Paulo foi chamado para poder tirar o espírito Porque aquela mulher atentava muito o Paulo O Paulo ficou virado porque ela ficava todo dia Olha, esse aí é Paulo que servia a Deus Esse aí é que serve o Deus vivo de Israel Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Tem gente, crente, que aceita Jesus E acha que é só um mar de flores Acha que tudo vai dar certo Sabe o que eu quero falar, Filipe? Aconteceu que ele pregando, expulsando o demônio Daquela hora que ele foi preso Bateram nele, açoitaram nele e depois deu olho para a prisão Tá falando para a crente aqui hoje Porque tem crente que aceita a gente a Jesus Acha que é fácil, Deus vai na frente, cortando o caminho Cortando a corrente, quebrando o espinho Acha que é fácil, irmão Eu não quero dizer pra mim e pra você Meu Deus, ele até morre nos antes pra continuar lutar Mas tem coisa que ele também faz Deixa você lutar certinho Mas que na verdade eu te digo Ele vai te garantir essa luta Porque você vai vencer, irmão Eu quero deixar, irmão Pus irmão Só um Já não gostei Já não gostei Eu queria chamar minha noiva aqui Foi batalha pra mim poder estar hoje Mas concluiu Pensei em muita coisa pra eu poder te falar Mas eu apenas vou falar tudo o que eu pensei Eu apenas quero agradecer a ele por esse momento Porque eu te amo Não vou agradecer a vocês Eu ótimo tempo Eu abrangimento Ótimo, esse erro já tava errado, né? Ai, Deus, nosso Deus é vivo, né? A gente sempre fala que restauração é um cerco. ou Deus conserta a tua vida ou você vai direto para a sepultura do inferno seguir a Deus é conserto ou Deus conserta a tua vida ou não fica de pé, vamos falar por essa menina cadê a mãe do vaso? Jesus é a palavra em mim cadê a mãe? cadê a mãe? cadê os irmãos? aqui a filha você trouxe uma palavra no domingo que Deus cumpre promessa oh, amor verdade a própria boca do profeta está profetizado para ela mesmo vamos orar em nome de Jesus levante as mãos para cá amém 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 E pra terra, e pra terra, e pra terra, e pra terra, não é turma, não é? E pra terra, 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 e pra terra O segundo momento vai encerrar, encerra agora, o laço de amor, é, Paulo diz assim, para que o Espírito o habite pela cena, para que Cristo o habite pela cena, esse habitar aqui não é um habitar temporário, mas diga assim, é um habitar permanente, diga assim, Deus não habita por temporada, Deus não faz por temporada, Ele habita permanente, aí Ele está dizendo assim, se Ele habita permanente, Ele é o dono da casa, quem é o dono da casa tem a chave da casa, na minha casa entra quem eu dou a chave, na minha casa entra quem eu abro a porta, mas Ele está dizendo aqui essa noite, quem tem a chave sou eu, já que eu tenho a chave eu estou entrando, e se eu estou entrando Ele está dizendo assim, deixa eu dar uma geral, deixa eu dar uma limpeza, deixa eu dar uma geral aqui, quem quer uma geral de Jeová essa noite, quem quer uma limpeza, deixa Deus te limpar hoje aqui, diga assim, tira tudo que é de ruim, mas e enche daquilo que é pão, alabateca padeira, pela bachuricoma na gasteia, epitacatarabastecala maia, quando você for pra casa vão dizer, ela está mudada, o que que aconteceu? Você vai dizer, ele não trabalhou no externo, mas ele trabalhou dentro, ele mudou o coração por dentro, ele mudou a alma por dentro, ele mudou a mente, ele capacitou e encheu, está descendo o fogo, está caindo a glória de Deus aqui nesta casa, tem algo no céu caindo aqui, pastora desta igreja, e é sobrenatural, e é da parte de Deus, né? Música 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 Música